De apresentadora à motorista da Uber Filipe Agarmel passou um mês como um motorista da Uber e o verdadeiro motivo foi revelado esta quarta-feira, 6 de março, numa entrevista a Manuel Luiz Gocha, para o programa Você na TV, da TVI. O ex-apresentador ingressou nesta experiência com a intenção de levar passageiros simpáticos com histórias de vida engraçadas e conta agora como reagiu a família a esta decisão. O Nuno Marido achou ótimo, já está habituado às minhas loucuras. O meu filho mais velho, Tomás, achou fantástico? As minhas duas filhas, Ana e Rosa, não reagiram tão bem. A Ana disse, quer histórias. Vá para o hospital. Arranja uma ambulância. Agora ser um motorista de Uber. Por favor, não. Partilhou. E acrescentou, já a Rosa, numa tentativa derradeira de me dissuadir, disse. Então e se for o Bruno de Carvalho a chamá-la? Desta experiência como motorista da Uber resultou um livro Confidências, que será apresentado no dia 11 de março, no Viola, em Alcântara. Na altura em que partilhou nas redes sociais o novo projeto, não tinha ficado claro se a antiga apresentadora teria ingressado nesta aventura por necessidade. Agora, Filipe Agarnel esclarece, metime nisto para escrever um livro sobre as histórias que me vão acontecendo. No livro, estão retratadas vivências que ficou a conhecer durante o período de tempo em que trabalhou na Uber. E aí E aí E aí E aí E aí